Rrrr, Jango Man, Bebei Tikiwa, Whatsapp, Telefong, Papi Gumi Ya, Ya, Ai, Jango Man, Rrrr Ei Mami, tu xibapia comi, Stop de rabia comi, Stop de consumimi Ei Mami, tu xibapia comi, Moussa, a cupora, Stabane, vosso, Eketrumi Ei Mami, tu xibapia comi, Stop de rabia comi, Stop de consumimi Ei Mami, tu xibapia comi, Moussa, a cupora, Stabane, vosso, Eketrumi Tavo de impotencia, un poder de princesa, Unto cubo sou, mi que sinta na mesa Particupo pa' manera, tá, tem iglesia, Jango cubo sou, destino sem vergüenza Subi para disso, vou lavar e simpenza, Doria tengo alcanza, Mami, no deixa Cubo mi que viva, Tavo sou, Moussa, a cupora, Stabane, vosso, Eketrumi Abriam este sopan, comensar Ei Mami, tu xibapia comi, Stop de rabia comi, Stop de consumimi Ei Mami, tu xibapia comi, Moussa, a cupora, Stabane, vosso, Eketrumi Eketrumi Ei Mami, tu xibapia comi, Stop de rabia comi, Stop de consumimi Ei Mami, tu xibapia comi, Moussa, a cupora, Stabane, vosso, Eketrumi Ay Mami, tu xibapia comi, B Smassi, Chango, Moussa, a cupora, Stabane, vosso, Eketrumi E que dro me, ai mami do chie papi a kumi Stop de rapi a kumi, stop de consumi me Ai mami do chie papi a kumi, vos a kubora Stabani vos so, e que dro me Mami tres, sepo pode ser de ser kepa male Style un suah, rangka dale Mami papi a kumi, pami lor hissele Manei ku cari lele, tempo kunci halele Ngi pan de pami, so kememe no te patiele Jango ting hamper ke mentonele Untuk uva ting kushina, preparele Kopa papi a trent akam, bari da mpe am peak Ai mami du chie papi a kumi Stop de rapi a kumi, stop de consumi me Ai mami du chie papi a kumi, vos a kubora Stabani vos so, e que dro me Ai mami du chie papi a kumi Stop de rapi a kumi, stop de consumi me Ai mami du chie papi a kumi, vos a kubora Stabani vos so, e que dro me Ganta ki de canción, manera Telefon worden, por akumi te alvo Vo evo portafonga, mi de nabo O puro papá me tende o coração Tchau, mano, que freio, não é bom Tendo a minha letra, não demorei a headphone Tchau, tá estimado, não é um tom Justa me testigo e tá pisando em milhão Serra boa faminha, lupida tu maldición Ei, mami, tu se papia com mim Stop de rabia com mim, stop de consumir mim Ei, mami, tu se papia com mim E vou saco, porra, se tava, né, vou só E quero dormir Ei, mami, tu se papia com mim Stop de rabia com mim, stop de consumir mim Ei, mami, tu se papia com mim Vou saco, porra, se tava, né, vou só E quero dormir Ei, mami, tu se papia com mim Stop de rabia com mim, stop de consumir mim Ei, mami, tu se papia com mim Vou saco, porra, se tava, né, vou só E quero dormir Ei, mami, tu se papia com mim Stop de rabia com mim, stop de consumir mim Ei, mami, tu se papia com mim Vou saco, porra, se tava, né, vou só